Fala galera, eu sou o Gênesis e você está no Sublimação Trocas e Dicas. No vídeo de hoje vamos mostrar a você como fazer essa necessaire pasta, porta, documento utilizando uma impressora pequena para você disponibilizar aos seus clientes aí. Então, se você curtir, deixa o seu joinha e dúvidas pode colocar nos comentários ou lá no Instagram que também deixaremos abaixo. Beleza? Então, um forte abraço. Então, nós vamos fazer a dublagem agora, né? Estamos aqui com o nosso naio 600 por baixo, com a parte plastificada para cima, com o tecido de taquitel 100% de poliéster e vamos fazer a dublagem. Então, pressão forte. A nossa prensa está ali em 173 graus, mas na verdade é 200 graus, né? por 30 segundos. Dublagem feita, tá? Ó, já dublamos, agora vamos fazer a nossa sublimação aí. Então, nós vamos mostrar para você que se você não tem uma impressora A3, você pode fazer um... Nada te impede de fazer uma estampa no tamanho A3. Temos aqui dois A4, né? Então, é um A4, outro A4 e a gente fez aqui uma montagem, ó. E prendemos aqui para fazer uma estampa tamanho A3. Então, nós vamos fazer a necessaire tamanho A3. Então, isso fica uma dica aí para você, beleza? Ó, papel sublimático, papel tratado fundo azul. E agora vamos mandar bala aqui na nossa sublimação, beleza? Ó, aqui a nossa sublimação, tinta saiu toda do papel e a estampa está aí. Sem borrões no preto, belezinha. Então, nós já estamos aqui na máquina, já tiramos as laterais, deixamos só aqui, essa parte aqui, que é onde vou colocar o zíper agora. E aí, vocês vão acompanhando aí. E aí, você vai fazer isso na outra peça também, que é essa daqui. Vai colocar o outro lado do zíper aqui, tá? E aí, depois a gente vai juntar as duas partes aqui. Dois A4, igual eu falei para vocês, ó. Dois A4. E aí, você consegue fazer um tamanho maior, beleza? Então, nós estamos aqui. Aquela parte branca que a gente deixou é só para colocar o zíper, tá? E bora lá, colocar desse lado aqui também. Ó, então está aqui. Assim, coloquei o zíper nos dois lados, tá? Agora, nós vamos unir, né? Juntar as duas partes assim, ó. Direito com direito, né? Aqui, ó. Quer dizer, os desenhos iguais, né? Para não ficar de cabeça para baixo. E aí, você perder todo o seu serviço aí. Aí, você vai unir aqui. Depois, nós colocamos o cursor lá em cima e já fechamos as laterais aí. Tá bom? Então, se você está gostando do vídeo, da ideia, deixa o seu like aí, sugestões de vídeo, críticas ou qualquer sugestões relacionadas ao produto, é só colocar nos comentários também e bora lá. Não vou usar nem prendedor não, porque já estou acostumado aqui. Mas se você tiver dificuldade, pode usar prendedor aí para não escapar a peça, tá? Ó. Já fiz aqui, ó. Então, beleza? Se fosse um A3, né? Dois A3 seria mais fácil. Mas aqui também já não é tão difícil assim, não. Beleza? Agora, nós vamos colocar o cursor aqui e fechar, porque é uma ideia apenas de uma pastinha assim, tá? Nós tiramos para colocar alguns documentos. Então, fique aí e você já já vê o resultado final. Tá bom? Então, ó, trabalhei com dois cursores aqui, tá? E agora vamos fechar a lateral aí. Fechei um lado, agora eu vou fechar o outro lado. E aí, vou colocar o viés também, para dar um acabamento por dentro aí. Já já a gente volta. Agora eu vou colocar o viés aqui para dar um acabamento. Vamos colocar o outro lado, na outra lateral. A medida aqui é simples, né? Quem trabalha com sublimação, com sublimação, né? Nós utilizamos dois A4, né? Fizemos a impressão dentro de dois A4 da nossa arte. E estampamos no nylon junto com o taquetel, que foi feito a dublagem, tá? Não vamos usar caixinha de leite nesse daqui. Vai ser uma necessária pasta mesmo, desse jeito aqui. A gente só vai virar, tá? Então, não tem muita dúvida aí o molde que precisa ser deixado no vídeo, tá bom? Ó, cada lado, né? Depois de unido, ficou 35 por 25 no final, tá? Então, é isso aí, ó. Fizemos, já coloquei aqui, ó, viés. Em todos os lados, né? E agora aqui é só para a nossa alegria, é virar. Ó, então, galera, é isso. A gente trabalhou com dois A4 para fazer, é... Trabalhamos com quatro A4 para poder fazer dois A3, né? Duas medidas A3. Colocamos o zíper. Usamos o viés. É simples, rápido. Se você quiser fazer sublimado, você faz sublimado. Se você quiser comprar um tecido pronto, desenhado, você faz o desenho também. Então, é isso aqui. Se você gostou do nosso vídeo, é... Deixa um like aí, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe com amigos. E agora é só virar para mostrar para vocês aí como ficou do outro lado. Vamos virar aqui mesmo. Dá para virar tranquilo. Aqui ela tem espaço, né? O zíper para a gente poder virar. Então, se não tivesse espaço aí, o jeito seria esquentar na prensa, né? Ou você utilizar um soprador ou um secador de cabelo. Bom, então, esse aqui é o resultado da nossa pasta, tá? Então, ela é uma pasta para guardar documentos e exames, tá? Ideal aí para quem vai a muitas consultas ou carrega muitos documentos, tá? Ficou assim, dois cursores. Então, ela é um pouco maior do que um tamanho A4, tá? Para caber com folga aqui, exames e tudo mais. Então, como a gente disse, ela é 35 por 25. Foi feita num tecido dublado, mas você também pode comprar um tecido estampado e fazer. Esperamos que você goste desse vídeo e deixe seu like. Então, vamos lá.